Essa tirinha aqui, uma charge, em homenagem ao meu querido nordeste brasileiro que nunca decepcionou a gente em relação a essa política bolsonarista, né? Sempre foi bem rejeitado ali e o retrato tem um carinho especial por esse desenho aqui, né? Esse outro aqui é a parte sensível e emocional em que não falta, né? Nessa história da pandemia nos colégios, né? Esse desenho foi muito sensível, foi muito tocado e, assim, as pessoas que visitaram a página na internet também com essa charge também ficaram muito tocados com esse desenho, que é um símbolo, eu acho, da época da pandemia, né?